Música 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 Que cheico PIPOCA PIPOCA QUITI NÃO MOQUEGA Música Música É! COPEITA DE SUCA Música Esse é o pica-pau. Senta aí, pica-pau. Ah, melhorou. Tome, pica-pau. Salve, Xandor, no toque. Pode ir. Salve, salve. Ele já caiu a via lua agora. Tem uma zebrinha aqui, gente. Olha lá, Xandor. Por aí, tira um print. Olha aqui o joelho. Olha o meu, mano. Vai tomar um carro, gente. Para de filmar. Olha lá, Xandor. Olha lá, Xandor. Olha lá, Xandor. Vibe aqui, gente. Vamos lá. Olha lá.